Cuité 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 Idolatrado Espinha terra Da promissão O nosso afeto Alcã dourado Te consagramos De coração Cuité Cuité Idolatrado Espinha terra Da promissão O nosso Afeto Alcã Dourado Te consagramos De coração Liberdade Foi sonho querido Deste Canto feliz Do Brasil Destas plagas Serenas partido Esse prato Formoso e Gentil Cuité Cuité Idolatrado Espinha terra Da promissão O nosso Afeto Alcã Dourado Te consagramos De coração Cuité Cuité Du Cuité 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 Cuit kilos Cuité 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 Panorama de raro esplendor Cuité, cuité idolatrado És bem a terra da promissão O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Cuité, cuité idolatrado És bem a terra da promissão O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Progredindo irás dia a dia Teu por vir glorioso será O presente, o presente anunciou O futuro, o futuro dirá Cuité, cuité idolatrado És bem a terra da promissão O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Cuité, cuité idolatrado Res bem a terra da promissão O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Nosso amor pela terra adorada O brilhante, o brilhante futuro A brilhante futuro a conduz Te consagramos de coração Te consagramos de coração Cuité, cuité idolatrado Res bem a terra da promissão O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Te consagramos de coração O nosso afeto ao candorado Te consagramos de coração Te consagramos de coração